Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez em nosso programa Sucesso com Deus. Nosso entrevistado dessa noite, ele é mestre em Direito, pastor e deputado estadual. Bom, hoje nós vamos conhecer um pouco a história de sucesso de Léo Portela. Léo, é um prazer você ter aceitado o nosso convite de estar conhecendo um pouquinho da sua história. Eu quero te agradecer aí porque já há algum tempo a gente vem tentando marcar e é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, pastor Anderson. Olá pessoal, estar aqui na nossa casa, na nossa igreja, falando pra irmãos e irmãs da nossa igreja, da nossa comunhão e além de outras tantas pessoas, irmãos e irmãs que acompanham pelo Brasil e pelo mundo. É um prazer realmente grande estar aqui. Léo, deixa eu te perguntar, como que você chegou na sua trajetória até chegar esse momento do desejo de se eleger a deputado? Bom, a nossa trajetória política já é antiga. Desde os 18 anos que eu tenho a militância partidária, participo de várias instâncias dentro do partido, até que eu assumi a presidência de um partido em Belo Horizonte e tive uma caminhada profícua nesse sentido partidário. Acompanhando, é claro, o mandato do meu pai, deputado Lincoln Portela, já há 20 anos como deputado federal, sem nenhuma mácula. Claro que ele e o seu jeito de fazer política, seriedade da vida com Deus e na política foram o grande referencial para a minha vida. Então, caminhando politicamente dentro do partido, eu tive várias oportunidades de trabalhar em diversos governos. Comecei trabalhando na Confederação Nacional do Transporte, em Brasília, e ali tive relacionamentos com diversos ministérios, conselhos federais. Posteriormente, fui vice-presidente da Prodeng, Companhia da Tecnologia e da Informação de Minas Gerais. Isso tudo muito novo, né? Isso aí eu tinha 27 anos. Olha só! Hoje eu estou com 36, 28 anos, por aí. 28, 29 anos. Algo assim, novo, novo. Já estava formado, já tinha concluído o mestrado. Depois disso, assumindo a vice-presidência da Prodeng, Já no governo Anastasia, eu tive o convite do governador para assumir a subsecretaria de Estado, de Casa Civil e de Relações Institucionais. Talvez a maior pasta, a pasta mais importante de qualquer governo. Estive lá durante quatro anos com o governador Antônio Anastasia. E estava satisfeito com a vida nos bastidores da política, a vida partidária, a vida de trabalho técnico no governo, que era uma secretaria bastante técnica. Até que um dia, aqui no Conselho de Pastores, é um testemunho que eu já dei aqui na igreja, mas aqui no Conselho de Pastores eu vim representando o governador Anastasia e o pastor Jorge, orando pelas autoridades presentes no culto, ele me pegou pelos braços e disse assim, Léo, você vai ser o meu deputado estadual. Olha isso! Aí eu falei, oi pastor! Eu não tinha vontade de ser, eu gostava da vida técnica. Falei, pastor, eu tomo isso como uma palavra profética na minha vida. Assim como o pastor Jorge deu várias palavras proféticas na minha vida, inclusive o meu filho, na semente do meu filho. A gente tinha dificuldade de engravidar e tudo, o pastor Jorge deu uma palavra, no outro mês a minha esposa estava grávida. Mas aí, é a bênção, a bênção, o nosso pastor é a bênção. Então ele disse, dessa forma, Léo, você vai ser o meu deputado estadual. Então eu comecei a aceitar, coloquei diante do Senhor, orei a respeito e vários grupos políticos nos procuraram, vários prefeitos nos procuraram. A nossa igreja deu um grande apoio, mas não tive o apoio só da nossa igreja, tive o apoio da Convenção Batista Nacional, tive o apoio da Sara Nossa Terra, tive o apoio de várias Assembleias de Deus, diversas convenções das Assembleias de Deus e de grupos políticos partidários por todo o Estado. E a candidatura foi crescendo e eu me tornei o deputado mais votado do partido. Tudo aconteceu conforme a vontade de Deus. Tudo começou com uma profecia. Olha só, e olha, uma curiosidade que todos nós temos, você nasceu num lar cristão. Sim. Você tem um exemplo dentro de casa. Eu tive o prazer de conhecer o seu pai, conversei pouco com ele, mas é um exemplo de homem para mim. E como que é conviver, você ser cristão, permanecer como cristão dentro de um ambiente tão corrompido? Não é fácil. Nós permanecemos de pé pela misericórdia do Senhor, porque convites, propostas, isso acontece todo dia. Nós vemos aí, nós temos cerca de dez deputados na Assembleia Legislativa que ou são crentes ou se dizem crentes. Desses dez, apenas dois não se dobraram ao governo iníquo, governo que hoje está em Minas Gerais, que foi um governo que instituiu, por exemplo, a ideologia de gênero no decreto. Um governo que mandou que fosse retirada as Bíblias Sagradas das Comunidades Terapêuticas. Então isso aconteceu nesse governo agora. E vários evangélicos aí que se dizem evangélicos ou são, eu não sei, não se enjuntaram a respeito disso, apenas eu e mais um deputado estadual que temos lutado contra esse governo de iniquidade. E olha, você como homem, como cristão, como que você vê isso? Como é que uma pessoa se diz cristão e consegue fazer uma coisa dessa? Infelizmente, os interesses pessoais, para alguns, falam mais alto do interesse do reino. As pessoas foram colocadas ali para defender os valores que nós acreditamos, para defender o reino de Deus. O reino de Deus precisa de defesa. Olha, o Senhor guarda o reino. Mas aqui, na esfera humana, na esfera política, na esfera contemporânea, nós precisamos estar atentos às armadilhas que se levantam contra nós, contra as famílias, contra a juventude, contra as crianças. Nós precisamos estar atentos. Por exemplo, uma medida que determina a retirada da Bíblia Sagrada das comunidades terapêuticas, e nós sabemos a importância da espiritualidade no tratamento, na recuperação dos dependentes químicos. Uma pessoa que diz, olha, eu não acredito que a Bíblia faz bem, eu não acredito que a Bíblia traz uma mensagem de cura, de salvação, é uma pessoa que não pode ter compromisso. Foi feita uma pesquisa em uma época que eu estava lendo, as casas de recuperação cristãs, elas têm 99% de cura, a restauração, quase 100% completa do que as outras casas de recuperação que você vê. São princípios bíblicos, princípios cristão, que está na palavra, e o prefeito vai e toma uma iniciativa dessa. É um governador, na verdade. É um governador, né? E é básico, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. E outra coisa que eu vejo assim, tantas pessoas, a gente conhece, tem exemplos, não vão citar aqui, mas que pessoas que corrompem. Você acha que todo homem tem um preço? Não, de forma nenhuma, não acho de jeito nenhum. Eu acho que existem pessoas sérias, que têm um compromisso com Deus. O pastor Jorge tem uma mensagem que eu gosto muito, que é a de Nabote, da vinha, de negociar a vinha. Então existem, e a maioria dos servos de Deus são assim, não negociam a sua vinha. Exatamente. Seja qual for a promessa, seja qual for a proposta, nós não negociamos os nossos valores, nós não negociamos a herança que o Senhor Jesus nos deixou. O que eu fico pensando assim, como cristão, eu fico vendo, na gente de fora, conhece o princípio bíblico, a gente sabe do que é certo e do que é errado. Como que uma pessoa se corrompe, e como que ela deita e dorme, e como é que ela consegue, porque ela, ela sabe o que está fazendo errado. Ela, quando ela deita, ela junto, ela com Deus, alguma coisa passa pela cabeça dela. Como que ela consegue dormir? Porque o Espírito Santo incomoda ela. Ela vai incomodar ela, fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Só que é o seguinte, chega um ponto que aquilo para ele vira normal. Seja no meio político, em qualquer âmbito, né? Qualquer meio, qualquer meio. Não existe só político corrupto. Não, se a gente fala, existe em qualquer classe. Qualquer classe. É o próprio homem, quando ele, o próprio homem, quando ele começa a trair, né? Vou dar um exemplo, trair a esposa, é pecado, mas ele começa a acostumar, acostumar, e aquilo para ele vira normal. Normal. Aquilo é uma unidade. Sim, sim. Verdade. Nos aguarde só um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo. Nos aguarde aí que voltamos já já. Tchau, tchau.